CAPÍTULO 154 – FRUTA DEMÔNICA VERMELHO SANGUE Tradução, GP Revisão, Y. Jung Depois de experimentar aquela situação hostil que quase havia se transformado em uma guerra total, toda a cidade de Yang parecia muito mais tranquila do que antes. Lin Dong também se tornou muito mais relaxado. Agora, ele finalmente não precisava se ocupar em ser um bombeiro. Claro, embora os dias dele fossem mais tranquilos, a maior parte do tempo de Lin Dong era gasto no cultivo. Devido ao fato de que ele teve um avanço em energia mental para o nível de mestre dos símbolos de terceiro celo, não muito tempo atrás, seria muito difícil aumentá-lo novamente por um curto período de tempo. Assim, Lin Dong passou a maior parte do tempo no cultivo de poder Yuan. Enquanto ele treinava incessantemente, o progresso do poder Yuan era bastante significativo. Embora ele ainda não tenha conseguido atravessar o nível Yuan Dan avançado, Lin Dong sentiu que já estava atingindo gradualmente o pico do nível Yuan Dan inicial. Ser capaz de alcançar isso em dois meses já era muito bom. Claro, durante estes dois meses, a última perola Yin Yang em suas mãos foi completamente consumida por ele. Este item poderia realmente ser considerado um excelente auxílio de cultivo de poder Yuan, mas, infelizmente, era muito raro. Lin Dong já perguntou a Xuanzu para ajudá-lo a comprar esse tipo de perola Yin Yang, no entanto, resultou em um empreendimento mal-sucedido. Se pessoas normais obtiveram esse tipo de coisa, não seria tão difícil de oferecer para venda. Com o fato de a perola Yin Yang estar completamente esgotada, Lin Dong não poderia fazer nada sobre isso. Felizmente, ele ainda tinha as pílulas de Elixir que eram refinadas de cinco Elixires. Embora não fossem tão eficazes quanto a perola Yin Yang, eles ainda eram bastante decentes. Claro, o efeito de uma pílula de Elixir refinada de um Elixir de sexto grau seria muito melhor, no entanto, os seis Elixires de sexto grau raramente eram vistos mesmo na Associação dos Mil Ouros. Este tipo de Elixir era altamente procurado, mesmo por alguns praticantes do nível Yuan Dan perfeito e as pessoas comuns também sabiam o seu valor. Assim, mesmo se alguém possuísse um Elixir de sexto grau, raramente seria colocado à venda. Portanto, ao longo destes dois meses, Lin Dong não conseguiu obter até um único Elixir de sexto grau, e isso também o fez se sentir um pouco deprimido. No entanto, embora ele não conseguisse obter um Elixir de sexto grau como ele queria, pode-se dizer que, embora a velocidade de cultivo de Lin Dong não fosse como um foguete durante esses dois meses, ainda não era ruim. A esta velocidade, avançar com sucesso para o nível Yuan Dan avançado era apenas uma questão de tempo. Claro, se ele pudesse usar Elixir de sexto grau para avançar, isso seria naturalmente melhor. No pequeno pátio isolado, Lin Dong mais uma vez se retirou lentamente de um estado de cultivo. Um assobio soou de sua boca quando uma sombra vermelha rapidamente se precipitou no pequeno pátio. Xiao Yuan, leve essas pílulas Elixir para que então, você não tem permissão para secretamente comê-las. Quando ele olhou para o pouco intimidante Xiao Yuan na frente dele, Lin Dong sorriu ligeiramente. A força atual do Xiao Yuan já havia ultrapassado os limites de um tigre fitum das chamas comum. Sob sua pele escarlate, as escamas estavam crescendo lentamente, uma visão era extremamente bizarra. Lin Dong previu isso. Com o poder de batalha atual de Xiao Yuan, talvez até um praticante do nível Yuandang avançado não conseguisse lidar com ele facilmente. Afinal, agora que possuía essa camada de escamas semelhantes a uma armadura escondida debaixo de sua pele, a defesa e o ataque de Xiao Yuan haviam aumentado por um nível rosnado. Xiao Yuan abriu a boca e pegou a garrafa jogada por Lin Dong, antes de soltar um rosnado descontente. Que coisa gulosa! Ao ver isso, Lin Dong não pôde deixar de rir enquanto ele levantava um dedo e várias pílulas elixir caíram na boca de Xiao Yuan, um pouco irritado quando ele disse, aprecie-se e vá. Depois de engolir todas as pílulas elixir em seu corpo, Xiao Yuan esfregou intimamente sua enorme cabeça contra Lin Dong, antes de virar quando rapidamente saiu. Este cara está se tornando cada vez mais diferente de um Tigre Fitton das Chamas. Enquanto olhava para a figura flamejante de Xiao Yuan, Lin Dong sacudiu a cabeça de forma impassível. Ele nunca tinha ouvido falar de um Tigre Fitton das Chamas comum posoindo esse nível de intelecto. Algumas variações já apareceram no sangue do Tigre Fitton das Chamas, deve ser porque ele comeu aquela essência demoníaca. O pequeno Martin mais uma vez apareceu no ombro de Lin Dong enquanto falava de maneira indiferente. Lagarto flamejante Depois de ouvir esse nome, Lin Dong ficou um pouco surpreso. Logo depois, ele lembrou os misteriosos ossos de animais que encontraram na caverna da mina e perguntou, esse cara é realmente tão poderoso? Um pouco passável? As bestas demoníacas que podem condensar uma essência demoníaca são equivalentes aos humanos que alcançaram o estágio da criação. Esses tipos de bestas demoníacas também possuem linhagens e têm uma proeza de batalha extremamente alta. Os seres humanos do mesmo nível acharam muito difícil vencê-los. O pequeno Martin explicou. Etapa da criação Lin Dong ficou impressionado, evidentemente, não esperava que os ossos da fera possuíssem uma força tão assustadora quando estava viva. O vovô disse que mesmo o líder do clã Lin estava apenas no estágio criação certo. Phyton, Lagartos e os outros dragões poderosos mantêm o equilíbrio de poder no mundo das bestas demoníacas. Entre eles, alguns são conectados por linhagens. Embora o tigre Phyton das Chamas seja considerado um dos mais baixos classificados, afortunadamente, assimilou a essência demoníaca do lagarto flamejante. Depois desse dia, cresceu especialmente feroz, porém, o quão longe poderia dependia de sua sorte. Lin Dong assentiu com a cabeça, parecia que Xiaoyuan era agora um pouco especial, no futuro, ele iria nutrir corretamente. Talvez, teria uma super evolução algum dia, como uma carpa transformando-se em um dragão. O último lote de elixires de energia em foi usado. Com a partida de Xiaoyuan, Lin Dong ficou em silêncio por um momento antes de dizer de repente, recentemente, os surtos de energia em de Quintan se tornaram cada vez mais frequentes, além disso, eles parecem ser mais violentos do que antes. Isso deve ser devido a absorver somente energia em... Durante este período de tempo, a pele de Quintan tornou-se doentia, causada pelo surto de energia de Yin em seu corpo. Embora Lin Dong tenha usado o talismã de pedra para aliviar algumas das dores, em face dessa tortura constante, não foi uma solução. Ao ouvir isso, o pequeno Martin parecia se tornar um pouco estranho enquanto tossia e disse, Não há nada que possa ser feito sobre isso, anteriormente, eu tinha esquecido de lhe dizer que, para alguém com um corpo do demônio Términus como ela, eles seriam gradualmente capazes de ganhar controle sobre o que demoníaco Términus dentro de seus corpos depois de condensar um Yin em Dan. No entanto, antes disso, eles sofrerão constantemente a reação do que demoníaco Términus, e talvez, eles possam até perder a cabeça, tornando-se vegetais humanos. Por que você não disse isso antes? Depois de ouvir essas graves consequências, a expressão de Lin Dong finalmente mudou quando ele respondeu furiosamente. O que devo fazer? Depois que Lin Dong falou furiosamente, ele também se acalmou. Era inútil dizer tudo isso agora, ele precisava pensar em uma solução. Encontre itens que são Yin para acelerar a taxa em que seu corpo condensa um Yin Dan. O pequeno Martin disse rapidamente. Itens da natureza Yin Lin Dong amargamente sorriu, ele já gastou todo o seu esforço apenas para encontrar Elixiris com propriedades Yin. Estes itens da natureza Yin eram ainda mais misteriosos e preciosos, uma vez que aparecesse, inúmeras pessoas iriam lutar por ele. Para obter um seria mais fácil dizer do que fazer. Sig, primeiro vou para a Associação dos Mil Ouros. Eles têm muitas conexões, talvez, eles possam ter uma ideia. Lin Dong suspirou suavemente, sem mais nenhuma razão para permanecer ali, ele saiu do pequeno pátio antes de sair diretamente da família Lin e viajar rapidamente para a Associação dos Mil Ouros no centro da cidade. Enquanto ele atravessava a cidade de Yin, extremamente movimentada, as sobrancelhas de Lin Dong subitamente abaixaram um pouco. Ele podia sentir que havia alguns estrangeiros e, o mais importante, esses estrangeiros não eram fracos. Embora achasse que isso era um pouco estranho, Lin Dong aceitou isso. Afinal, a cidade de Yin era uma das grandes cidades da província de Tiandu. Um fluxo de uma grande quantidade de estrangeiros não seria considerado estranho demais. Quando ele suprimiu os pensamentos em seu coração, Lin Dong mudou-se por algumas ruas antes de chegar com sucesso à Casa de Leilões dos Mil Ouros. Atualmente, ele foi considerado como uma pessoa notável na cidade de Yin, assim, uma vez que ele entrou na Casa de Leilões, ele foi imediatamente e respeitosamente conduzido ao lugar onde Xuanzu estava. Irmão Lin Dong, você é realmente um dragão que só mostra a sua cabeça e nunca a cauda, parece que você só vem me encontrar quando precisa de Elixiris, estou certo. Na sala, Xuanzu se esticou, revelando as curvas de seu corpo. Ela piscou os olhos para Lin Dong enquanto falava com uma voz descontente. Para essa beleza que estava cheia de graça e charme, seja ela sorrindo ou franzindo a testa, Lin Dong só podia soltar uma risada seca, grande irmã Su, há notícias sobre o Elixir de sexto grau. Xuanzu suavemente bufou como uma expressão como esperado foi revelada em seu rosto, antes que ela sorriu gentilmente e assentiu. Ao ver isso, o Lin Dong originalmente não muito esperançoso ficou primeiro atordoado antes que a alegria aparecesse no rosto imediatamente. Este Elixir de sexto grau originalmente seria o item principal no leilão desta vez, no entanto, desde que você precisa, depois de conversarmos com o vendedor, nós o adquirimos diretamente. Claro, não é barato. Xuanzu riu enquanto falava. Enquanto ela estava falando, as mãos brancas de lírio de Xuanzu apertaram levemente um sino na mesa. Imediatamente, uma serva entrou enquanto levava um prato de Jade. No topo do prato de Jade, era um pano bordado vermelho, mas mesmo assim, Lin Dong ainda era capaz de sentir a energia potente e pura de dentro. A serva levantou cuidadosamente o pano bordado, revelando uma caixa de Jade já aberta. Uma fruta vermelha escura de tamanho de punho, que era tão redonda quanto uma pérola, estava dentro. Na superfície lisa e redonda da fruta, os padrões naturais eram levemente discerníveis, fazendo com que ele tivesse uma aura ligeiramente mística. Com a aparência deste vermelho escuro, toda a sala parecia estar cheia de uma fragrância delicada. Elixir de sexto grau, fruta demoníaca vermelho-sangue. Enquanto olhava para o fruto vermelho escuro e do tamanho de um punhado, o prazer nos olhos de Lin Dong crescia, claramente, ele estava extremamente satisfeito com esse item. Irmão Lin Dong, o preço desta fruta demoníaca vermelho-sangue já alcançou 60 mil pedras Yang Yuan. Este é dez vezes o preço de um elixir comum de 5 graus grau. De um lado, Xuanzu era toda sorrisos quando ela disse. Vou comprá-lo. Um elixir de sexto grau era muito importante para o atual Lin Dong, portanto, ele não teve uma dor no coração por seu preço extremamente caro. Com uma onda de mão, ele colocou uma bolsa Kianco no prato de Jade, enquanto também pegava a caixa de Jade. Oh, por sinal grande irmão-su, eu poderia incomodar você para me ajudar a procurar elixirizou itens especiais que são de natureza Yin e me avise se você encontrar um. Depois de manter a fruta demoníaca vermelho-sangue, a expressão Lin Dong ficou séria quando ele falou em voz baixa. Natureza Yin. Ao ouvir isso, as sobrancelhas escuras de Xuanzu levemente se juntaram. Essas coisas não eram fáceis de encontrar. Mesmo que a Associação dos Mil Ouros tenha recursos suficientes para comprá-lo, itens como estes raramente aparecerão. No entanto, depois de pensar nisso por um tempo, ela ainda concordou. Em resposta, Lin Dong também suspirou de alívio. Assim que ele estava prestes a se despedir, Xuanzu de repente sorriu gentilmente enquanto dizia, Irmão Lin Dong, você conhece o grande evento que aconteceu recentemente na região de Tiandu. Depois de ouvir essas palavras, Lin Dong ficou atordoado, ele de repente lembrou o aumento abrupto de estrangeiros dentro da cidade de Yang, e não conseguiu evitar perguntar com curiosidade. O que aconteceu?